Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e nós já estamos indo para outro lugar, não é meu nome, Maia? Hoje nós estamos indo morar em uma ilha, gente. Isso mesmo, eu e a Nux vamos morar em uma ilha. Tem um monte de mala aqui atrás, um monte de coisa. Gente, olha como tá a porta amada. E nós estamos indo morar em uma ilha. O que você acha sobre isso? Nossa, meu sonho, né? Nosso sonho, nosso maior sonho é morar em uma ilha, gente. Uma ilha, assim, olha, bem no meio do mar mesmo, sabe? Aí é tudo floresta, só tem a sua casinha ali, de frente, bem para a praia, assim, na beira da praia. Tem porça, tem mar, tem praia. Imagina todo dia você acordar assim, ah, acho que hoje eu vou na praia. Aí você vai chegar lá de barco, o carro não vai até lá, então tem que chegar lá de barco. Tem todo esse percurso, gente. Tem que parar um carro em algum lugar, tem que deixar o carro na cidade para poder ir para o barco. Tem que ver se todas as coisas que a gente tá levando cabem dentro do barco, tá? Porque senão tem que ir e voltar. Como eu falei aqui, meu pai disse, é uma canoa. Uma canoa. É, gente, não é uma balsa. Não é aquele barco de balsa que leva a carro, não. Não, é uma balsa. É uma balsa? Ah, então eu nunca sempre falo que era uma canoa. Então não é uma balsa. Então é entre a balsa e a canoa. Gente, é algo... Não, é um barquinho pequeno, florado. Meu Deus do céu, mas aí a gente vai perdendo essas coisas na água, ué. E não vai ter nem o que levar para morar na ilha. Tô com medo. Tô com medo também. Então não esquece de dar like. E se inscrever aqui no canal. Então solta a vinheta. E não esquece de se inscrever aqui embaixo no Instagram. Yeah. Não esquece também de lá escutar a mandão girou no Spotify. E é isso, gente. A gente bora para esses perrengues. A gente está literalmente a 30 minutos. Só que a gente está a 30 minutos na estrada, como a Manuela sempre me dizem. A duas horas, porque tipo assim, eu pergunto ao meu pai. Pai, estamos com o tempo. Olha só, ele falou que a gente estava a 40 minutos. A o quê? A 12 e 35. Agora são o quê? 13 e 25. Não é possível. É. Uma hora atrás. Já era para a gente estar lá. Já era para a gente estar lá. Oi, gente. Tem um detalhe aqui, né? Não está batendo essa conta. E tem um detalhe aqui muito engraçado, né? As meninas estavam indo. Para quem não lembra, não viu o vídeo anterior. As meninas estavam indo fazer uma viagem, né? Em casal, né? Com aqueles dois meninos. Com Tavis e com o Júlio. Que deixaram elas não aparecer até hoje. Nossa, gente. Nossa, mãe. Já tem sete dias que a gente está viajando. Nada desses meninos. Elas já brigaram com eles. Não estão conversando mais com eles. Vocês contaram isso aí para a galerinha? Não. Para que ficar esperando essas coisas assim, tá, gente? Como minha mãe já contou, a gente vai contar para vocês. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, se vocês quiserem assistir, tá? O negócio é o seguinte. A gente foi fazer uma viagem de casal. Inclusive, tem vídeo arrumando mal e tudo junto com eles. Era uma viagem super útil no meio do mato, onde tem cachoeira. E a gente alugou uma cabana junto com eles para passar de casal. Só que eles inventaram no meio do caminho que eles não iam conseguir vir. E que... Menino chato. Aí eles falaram assim, nossa, eu vou daqui dois dias. Daqui dois dias eu consigo, porque o carro estragou. E eu vou ter que deixar lá no... Como é que é mesmo? Onde é que deixa o carro? Quanto carro estraga? No mecânico. Ah, eu vou ter que deixar no mecânico e daqui dois dias eu volto. Sabe quantos dias já se passaram? Sete dias. É tudo isso, né? Sete dias. E cadê eles que iam vindo daqui dois dias? O pior, a gente já ligou para eles. A gente brigou com eles. A gente está sem falar com eles. Agora eles nem atendem mais as nossas ligações, porque a gente só xinga eles nas ligações. É, isso mesmo. Então bora, né, mamãe? Vamos banqueadas. Bora de perrengue. Chegamos. Acabamos de chegar. Tem vários carros estacionados, gente. Estacionamos os carros. Estamos levando aqui todas as malas. Tá? E olha ali, gente. Não, é uma massa. É um barquinho. Como é que a gente vai? Ele tem que atravessar no meio da água, mãe. É. Vai ter. Vai ter. Ai, meu Deus. E os cachorros? Como é que vai fazer? Meu pai vai ter que entrar ali. Ah, eu vou segurar os cachorros na mão. Vai ter que arregar os cachorros. Tipo, na mão, para eles não molharem. Então vai ficar fedendo tudo o mar. Meu Deus do céu, gente. Mó perrengue. Mó perrengue. Tudo para chegar naquela ilha ali, ó. Nossa casinha está bem ali. E aí? Quer que eu coloque vocês lá? Como é que faz? Tem que colocar os cachorros lá, né? Tem que marcar já ou vai esperar ali, viu? Quer me esperar? Eu vou só ali, gente, não deixar o carro. Pode ser. Tá. Agora então, né, Mara Maia? Sim. Você já chamou a Mara Maia? O que você está achando? Nada, ainda não conhecia a ilha. Estou aqui fora. É lá? Será? Gente, eu acho que é aquilo ali lá. Tudo lá. É? Será que é aquilo ali? Pode ser que sim. É que na foto parece tão minúsculo, né? É. Aqui parece tão inenso. A gente vai ter que descer no meio da água, nadar, para poder chegar até a casa. Nada a ver. Estou morrendo de medo. Que medo. Estou morrendo de medo. Que medo, desgarei. Eu não sei. Só se lembrar. Sou bem medrosa. É quanto tempo de atravessia? Ah, cinco minutos. Ah, cinco minutinhos de atravessia. Acho que dá para aguentar o medo. Está saindo aqui, só. Fica do outro lado da casa. Ah, tá. Tá bom. Ah, se eu estou vendo, foi assim. Mato demais. Ah, eu pensei que a casa era o cidão. Ah, é do outro lado? É. Ai, meu Deus. Vai ter que dar volta na linha. Olha só. A gente já vendeu até com as compras. Gente, olha aqui. Nós estamos mudando. Só compra, cachorro, comida, tudo. No equipamento, ali atrás, tem um monte de coisa ali também. Nossa, das balas. A gente teve que deixar o carro do outro lado e está indo de barco. Ai, que legal. Marca assim, você. Põe a bala do chão. Põe ela na coleira dela. Ai, que emoção. Mas não vai sofrer não. Ah, eu gostei disso daqui, viu? Dá a bola do isso. Eu gostei. Gente, é muito lindo. É lindo, mas é super dói também. E você? Olha, o cara eu não sei, né? Eu não sei. Eu acho que tem um monte de coisa ali. Eu acho que tem uma canada que é um pouco do lado. Como é que eu na ilha? Tem que ficar preso na ilha. Porque depois eu não sabia o que é que está isso. E tem que ver a cidade e tem que ver o barco. Galerinha, chegamos na nossa ilha onde a gente vai morar. A partir de hoje, a gente vai morar na ilha. A gente vai viver uma vida roots, uma vida vibes. E olha só que vista maravilhosa, gente. A vista é a melhor coisa da casa. Olha só que vista maravilhosa. Gente, olha só. O barco deixou a gente ali. Aí a gente subiu aqui. Porque a gente é uma mini praia privativa na ilha. Então a gente pode nadar quanto a gente quiser. Não é, Mano Maia? É só a nossa praia. Essa aí é a praia da Milene Mano Maia. Eu vou ali embaixo e vou escrever Milene Mano Maia. Bem lindo pra vocês verem. Não pode entrar. Praia da Milene Mano Maia. Praia da Milene Mano Maia. É nossa. E aí, olha. Tem um quintal gigante aqui. Nossa, a Maloca tá até ali fazendo bagunça já, galera. Já foi a se ameaçada. Maloca, volta aqui. Na ponta da ilha, disseram que não tem nada pra fazer. Então você vem morar na ilha, você fica preso. Mas, tipo assim, tem uma padaria que você pode passar no quintal dos outros. É super baile. A gente fica preso mesmo aqui. O cara foi igual a hora. Eu não sabia. Ué, o cara, ué, o cara já abandonou. O que é isso? É, a gente vai embora. Se quiser ir pra padaria, você pega aqui a trilha e vai passando no quintal dentro da casa dos outros, assim, até chegar na padaria que é uma casinha assim na ponta da ilha, não é não? É desse jeito. Tem que ir nadando, gente, pra você chegar lá no lugar. Bora por um tour, gente. Olha, aqui nós temos a mesa pra gente comer e jogar um joguinho em família. Sim. Nós temos a espalhadeira pra poder tomar um solzinho, não é não? Sim. Pegar a marquinha, um sofazinho, coisa pra amalhar, porque os caras aqui faziam tipo yoga, tá ligado? Aquelas paradas de yoga. Aí eles fazem uma parada assim, tá assim, tem que ver que eu sei fazer yoga? É uma parada meio assim, a pessoa pega e fica aqui, aí ela vem e posiciona, tipo assim, tá ligado? Aí faz a meditação dela, o lugar de malha é abraço. Julgando sem julgar, a Milena... Ai, eu gosto de cair. Nossa, olha essa vista. Nossa, isso aqui é a melhor. Olha só, olha isso. Pra quem é melhor, Ruth, tipo a Milena, que não sou eu, que ama a natureza. É só ficar olhando pra cá, olha só que vista linda. Nossa, que delícia. Eu acho que é por aqui que a gente passa pra ir comprar o pão de manhã. Eu acho que é bem por aí. Se aventura na mata, tá? Aí, os quartos, eles são de frente assim pra praia. Então nós temos este quarto aqui, que é o primeiro quarto. Vai ser o nosso quarto. Vai ser o nosso quarto. Gente, tem uma caminha aqui. Bem de boa. Tem outra cama ali. E tem um banheirinho. Os quartos são as mesmas coisas. É tipo uma cabana na praia. Tem um ventilador, isso é bom, que não vai passar calor. Não vai passar calor, né, gente? Não, mas acho que é frio aqui, porque eu tô sentindo. Como você tá sentindo frio? Aí, o outro quarto. Gente, as coisas são sem lençol, mas a gente trouxe o lençol, porque como a gente foi morar aqui, né? É. A gente trouxe as coisas. Aí, tem aqui outro banheiro. É padrão também o banheirinho, ó. Tá vendo? É bonitinho. Óbvio que vai ter nossas decorações, né? Nossos lençol de cama, porque assim, vai ser nosso quarto. A partir de hoje, acho que um pode ser meu e um da Manu. Aí, vindo aqui, olha, tem outra mesa pra gente tomar aquele café da manhã com Jesus. As sacolas de compra, as nossas big malas, um lugar que você vai fazer um churrasquinho, uma coisa bem de barco. Eita, delicinha. Um churrasquinho no domingo, dar aquela sambadinha. Beijar ele. Aí, você entra, tem um sofazinho, eu tenho uma TV, se você quiser ficar. Ah, eu quero decorar. Tem uma TV, né, difícil. Como é que eu vou morar num lugar que não tem lugar pra me ver minha sede? Não tem internet. É? Ó, a internet aqui já não tem. Falaram que, nossa, já era, falaram que você mora sem internet, não tem internet. O bom dia até aqui, ó, arrumando as coisas, a compra, que a gente já fez aquela compra. A gente fez aquela compra pra quê? E aqui, ó, você já chega aqui e já tem a cozinha. Cozinha, sala, tudo bem perto de uma coisa da outra. Mas, tipo assim, ninguém fica muito afastado, tudo bem perto. Tudo bem perto. Obrigada, só ficar junto. Tá até, é um banheiro. Um banheirinho também. Ó, olha que bonitinho. Ai, eu vou levar isso pro meu quarto. Vou roubar. Vou roubar. Não, isso é lindo mesmo. É muito fofo. Nossa, que coisa linda que a Bahia vende. Então, aí, ó, aqui você já sobe. Olha só, já sobe, tá caro na vista. Tá vendo? Tá vendo? Eita, é. E esse quarto aqui, gente, é um quarto gigante. Tipo assim, você já acorda com a vista também. Não, mas olha só. Não, mas olha só. Eu e a Milena, eu e a Milena e a Milena. Olha. Esse aqui é o meu quarto. Eu e a Milena podemos morar aqui. Já temos duas camas aqui. A gente fica aqui nessa parte pra ver meu pai ali. Então, é isso que eu tô pensando. É, o quarto perfeito para a nossa família. É o quarto perfeito. Ah, e se aqueles dois chatos... Na verdade, eles nunca mais vão visitar a gente, porque eu tô de raiva deles. Mas se eles ainda fossem, tipo assim, alguma coisa da gente, a gente colocaria eles pra morar lá embaixo. É, mas eles não vão visitar a gente. Eles deixaram de bolo na outra casa. Deram bolo, gente. Gente, olha. E aqui é o banheiro. Um banheirinho bem baixo. Eu acho que a gente pode se hospitarem esse quarto aqui, né? Junto com a mãe e o papai. Porque eu tenho medo, assim, de dormir num lugar muito matão, assim, sabe? Sozinha. Sozinha, aí eu tenho medo. Eu gosto de acordar, assim, com a vista do mar. Não, quem não gosta de acordar com a vista pro mar? Meta o fone, tipo assim, assistir um filme de terror e dormir lá embaixo, sozinha. Mas você tá esquecendo que não tem como assistir filme de terror aqui, porque eu não tô com a internet. Mano, mãe, o que a gente vai ficar fazendo aqui? Me explica. Muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Porque eu quero nadar, nadar, eu acho. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é nadar e jogar. É. Nadar, jogar e se exercitar. Nadar e jogar e se exercitar. E de vez em quando eu não vou ficar... Ai, eu gostei desse chão, viu? Atravessar os lugares. É um chão. É um chão. É bem ruts. É bem ruts. Tudo é bem ruts. Hoje a gente tá se hospitando nos últimos tempos, tá, gente? É bem vibezinha. Ai, tinha uma dutinha aqui que eu não vi. Tem uma coisa já legal. Abaixo da casa do vizinho, já dá pra dar uma espiadinha assim. Oi, vizinho, tudo bem? Aí a volta. Não, mas a gente acha que a casa tá abandonada. Porque olha ali a piscina. Eu acho que eu quero já ver na casa da vizinha. Tem piscina lá? Tem, mas será que tá abandonado? Não tem cara de estar meio abandonado. Vamos ali dar uma olhadinha? Vamos ali? Vamos morar ali. Ó, a gente pode roubar essa casa, roubar aquela casa ali. E ficar com muitas casas. E ficar com essa e com aquela. Tipo assim, dominar a ilha, jogar o horto, tá ligado? No meio da ilha. É. O maluco já foi lá. O maluco. Mas não é aí que tem cachorro bravo? É. Ela também é ali. Maluca! Era ali que tinha um cachorro bravo? A maluca quase morreu, tá? Pelo cachorro que ele já... O moço que você viu, disse que tem um cachorro ali do lado. Mas eu sei como que a casa não tem um cachorro do lado. Olha aqui como que ela fica. Igual uma doida. E fica com essa respiração dela doida. Eita, parece que tá mesmo abandonada a casa do lado. Ai, o bicho quase me pegou. O bicho também quase me pegou. Que isso? Que bicho que era aquele? Então foi isso, pessoal. Tchau! E espero que tenham gostado. E um beijo pra todos vocês no fundo das corações. Tchau, tchau! É isso mesmo, gente. A gente mostrou tudo pra vocês. A gente descobriu que tem uma casa abandonada. Eu tô achando que aquela outra ali de cima é abandonada. E eu acho que a gente pode começar a dominar tudo que nem War. E fazer a nossa parte da ilha. E a gente tem todas essas casas aqui. Muito bom, né, Manu Maia? É uma boa ideia. Mas a gente vai continuar gravando pra vocês a nossa rotina nessa casa aqui, nessa ilha maravilhosa. Então, bora! Bora!